O que há de melhor em você está incrustado no seu corpo apenas por um breve período de tempo. A sua alma tem muito mais virtudes e conhecimentos do que você pode imaginar. Ela só precisa de um empurrãozinho pra botá-los pra fora. Tá achando esse papo meio místico e transcendental demais? É, pois é, talvez seja um pouco, mas eu tô falando aqui precisamente de filosofia, filosofia puro sangue, lá da Grécia Antiga, filosofia de ninguém mais, ninguém menos do que Platão. É pra te contar um pouco sobre a noção de ética em Platão que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, minha caríssima e meu caríssimo. Eu sou Túlio Augusto, sociólogo, professor, e já te convido a se jogar de alma aqui nesse canal. Deixe seu joinha aí, suas contribuições nos comentários, e claro, se inscreve aqui nesse canal. É o que você pode fazer de melhor pra sua alma no dia de hoje. Bom, eu tô reforçando essa noção de alma porque ela é muito importante pro nosso autor aqui, pro Platão. O Platão, você sabe, é aquele filósofo lá da Antiguidade, que foi discípulo de Sócrates, que foi professor de Aristóteles, e que talvez individualmente seja o indivíduo que mais influenciou toda a história do Ocidente, né? Goste-se ou não dele, isso não é pouca coisa. As ideias dele ainda estão por aí com muito vigor, né? Foram recriadas, recicladas de inúmeras maneiras ao longo dos últimos 2.500 anos, né? Platão, aliás, ele nem tinha esse nome, né? Ele recebeu esse apelido por supostamente ter os ombros largos, né? Ele tentou a vida no esporte, não deu muito certo. Tentou ser poeta, não deu muito certo, daí se achou na filosofia, né? Nós de humanas somos assim, né? A gente não dá certo em várias áreas, daí a gente vem pras humanas. Mas ele deu muito certo na filosofia. E a filosofia dele é bastante dual, dualista, né? Sempre arquitetando o pensamento entre dois polos. No caso da definição de ser humano, esses dois polos são o corpo e a alma. O corpo como sendo essa versão aí imperfeita e bastante passageira e a alma sendo aquela porção mais próxima, aquela porção eterna e mais próxima da perfeição, né? Ele estipula que a alma humana tem três subdivisões, né? A primeira delas seria a apetitiva, aquela porção, apetitiva ou sensual, pode se chamar assim também. Que é aquela porção responsável pela sobrevivência, responsável pelos desejos. Em seguida você tem a porção irascível, que seria a responsável pelos sentimentos, pelas emoções. E por fim, a mais nobre das porções da alma humana, que seria a porção racional. Aquela responsável pelo conhecimento, pela sabedoria, né? É através da racionalidade que você vai alcançar o entendimento maior a respeito das coisas, né? Esses filósofos gregos, isso vale pra Platão, pra Sócrates, pra Aristóteles, esses clássicos aí da antiguidade, eles eram fervorosos adeptos da razão, né? Acreditavam que é pela via da racionalidade que você vai chegar a uma forma de saber superior. E ele subdividia o mundo também em duas categorias básicas, né? Aí novamente é uma manifestação desse pensamento dualista, né? Sendo uma delas o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivenciamos no dia a dia, né? Esse mundo que nós percebemos através dos nossos sentidos, visão, olfato, paladar, né? E por isso é o mundo sensível. E a outra porção superior sendo a porção inteligível, o mundo das ideias. É nesse mundo superior, no mundo das ideias, que estão a versão perfeita das coisas, né? Esse nosso mundo sensível aqui, que a gente enxerga no dia a dia, nada mais é do que uma versão vulgar e muito mal feita daquilo que está no plano das ideias. A sua alma, portanto, ela pertence ao mundo das ideias. Ela está aqui no seu corpo, incrustada no seu corpo apenas de passagem, né? Depois ela vai retornar pro mundo das ideias. E essa sua alma já contém as virtudes, já contém toda sorte de conhecimento. Quando ela estava lá no plano das ideias, antes de encarnar nesse seu pobre corpo, ela teve contato com as formas perfeitas das ideias. E por isso ela guarda muito mais de conhecimento. Vai ser através da filosofia que você vai se relembrando de coisas que já estão aí marcadas na sua alma, né? Essas ideias perfeitas com as quais a sua alma teve contato lá no plano superior, no mundo inteligível, elas estão aí guardadas em você. Através da filosofia você vai despertando elas. A esse processo de ir se lembrando de conhecimentos anteriores, a gente dá o nome de teoria da reminiscência da alma. Reminiscência porque é exatamente isso, você tem uma vaga lembrança, uma reminiscência de conhecimentos superiores com os quais você teve contato no plano das ideias. Platão estipula um pouco melhor essa noção num diálogo que se chama Menon, no qual o personagem principal, que é o Sócrates, o seu mestre, o seu professor, estava ali tentando explicar pros seus interlocutores qual a natureza da virtude humana. E se era ou não possível passar adiante a virtude humana, né? Ele chama um dos escravos ali, um dos serviçais, que nunca tinha recebido uma educação formal, e através de uma série de questionamentos ele chega à conclusão de que esse escravo, por exemplo, conseguia demonstrar, mesmo sem conhecer, a teoria de Pitágoras. E como que ele conseguia demonstrar isso se ele nunca tinha recebido uma educação formal? Segundo Sócrates e também segundo Platão, basicamente porque esse conhecimento já estava na natureza daquele indivíduo, já estava incrustado na alma daquele indivíduo. Através da filosofia correta, através dos estímulos corretos, esse conhecimento vem à tona. As virtudes, portanto, não provém da experiência. As virtudes são frutos da natureza humana, e elas já estão presentes aí na sua alma. Se você saiu um pouco mais virtuoso desse vídeo, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!